Bem-vindos ao Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O convidado desta semana é Jerónimo de Souza, secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço desde já a presença. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Maria Lopes. Jerónimo de Souza, muito boa tarde. Numa semana em que o Conselho de Ministros decide sobre mais uma nova fase de desconfinamento e, perante o que estamos a viver um pouco por todo o país, com este aumento do número de casos de infecção, é de facto sensato sair do estado de calamidade? Eu creio que mais do que essa questão do estado de calamidade, o importante é perceber aquilo que se está a passar, particularmente aqui na área metropolitana de Lisboa, na região. E num encontro, aliás, de ontem, de alguns presidentes de Câmara, aqui na região, creio que se fez um esforço para colocar uma questão que é de fundo. Em primeiro lugar, é necessário montar e reforçar equipas que, a partir de uma observação concreta, direta, de algumas das freguesias, sermos capazes de detectar e revelar o percurso, se assim se pode dizer, do aumento desta epidemia e, tendo em conta, particularmente, eu sou ali de um Conselho desses, de Loures, ter em conta também as comunidades que ali vivem, as condições difíceis em termos de habitação, em termos de trabalho que muita daquela população vive. E, nesse sentido, é necessário, de facto, ir para o terreno, e esta é uma questão, para nós, portanto, é central, e verificar no concreto, digamos, o desenvolvimento, portanto, ou o agravamento da situação. Não atribui a que tenha sido um desconfinamento rápido demais este aumento dos casos na área metropolitana de Lisboa? Não, portanto, o que considero é que as coisas se atrasaram um pouco, e que, nesse sentido, é importante, para além desta questão primeira que coloquei, uma outra que, para aquelas freguesias, é vital, que é os transportes públicos. Como é sabido, com o agravamento da situação, foram tomadas medidas pelas empresas, designadamente, aplicando o lay-off, reduzindo substancialmente o transporte público, portanto, os autocarros que servem, portanto, toda ali a zona, portanto, tal como os comboios em Sintra, e considerar como uma medida incontornável o aumento da prestação de serviços, designadamente do transporte ferroviário e rodoviário, onde existem muitas situações dramáticas, que é, você vai com um autocarro, há uma fila, portanto, ou dois ou três pessoas que têm que ir trabalhar para ganhar a sua vida, e que, naturalmente, muitas vezes até forçam a entrada, com alguma incapacidade do motorista para responder, mas percebendo o drama daquelas pessoas, que é terem que ir ganhar a vida, e, nesse sentido, a necessidade do aumento da oferta, que é outra medida que creio que saiu, portanto, desse encontro com... Ainda vem a tempo, essa medida? É fundamental para... É fundamental, mas virá a tempo, tendo em conta que demora sempre alguns dias? Porque, se não o fizermos, estamos a lidar com o desconhecido, e... Pode ficar descontrolado, é o que está a dizer? Sim, porque se não forem tomadas medidas, tendo em conta que já está situado um problema nos transportes, nós vimos, lembra-se com certeza, o caso da Zambúrgia, portanto, é um caso paradigmático, mas aqui, também nesta região, há uma identificação clara, portanto, com o problema do surto infeccioso que se verificou, e que, nesse sentido, estas duas medidas, não sendo, portanto, possivelmente não resolverão todos os problemas, mas podem, digamos, obstaculizar, podem, digamos, encaminhar as coisas no sentido do controle das situações que, entretanto, se verificarão. Mas a questão dos transportes públicos foi apontada, se calhar, quase desde o início desta pandemia, como um risco de que poderia agravar as infecções, o número de casos. Tendo em conta que há tanto tempo que os autarcas dizem isso, nota-se aqui, se calhar, algum, deixa-lhe perguntar, se nota aqui um distanciamento do governo e das entidades sanitárias sobre aquilo que realmente se passa no terreno? Ou seja, há, de facto, essa perceção em quem decide de qual é que é a situação real do terreno? Colocou o dedo na ferida, portanto, naturalmente, esta preocupação, e eu posso falar porque o próprio primeiro-ministro reconheceu o papel que teve o presidente da Câmara de Louros, que sempre considerou, portanto, desde há semanas a esta parte, sempre considerou da necessidade de a monitorização dos transportes públicos e a questão do aumento da própria frota. E, por isso mesmo, se todos se concentrarem nestas medidas, primeiro no terreno, para verificar, portanto, perante a realidade concreta o que é que existe, e, simultaneamente, também, resolver este problema. É inaceitável, por exemplo, as empresas, algumas empresas rodoviárias, colocaram, portanto, os trabalhadores a lay-off, e, no entanto, continuam, digamos, a ter os lucros resultantes do seu funcionamento. Ora, aqui está um exemplo concreto, naturalmente é preciso desinvestimento do Estado, portanto, e este forçar para que haja mais transportes públicos que defendam as pessoas do perigo real de contaminação, enfim, quem anda naqueles, naquele transporte sabe bem o drama que é, portanto, da falta de condições que existem para que haja uma tranquilidade para quem usa os transportes públicos, por parte de centenas e centenas de pessoas. E esse reforço para os transportes públicos é também uma das medidas do orçamento suplementar. O PCP, enfim, viabilizou o orçamento na generalidade. Para a votação final global, por exemplo, o investimento real nos transportes podia ser uma das condições para que o PCP desse o seu aval positivo, ou seja, um voto a favor deste orçamento? Nós colocamos um conjunto de propostas, portanto, de âmbito mais vasto em relação a esse problema, que é um problema e que, naturalmente, precisa de resposta, estamos de acordo, mas não é, portanto, digamos, uma linha vermelha. Quais é que são as linhas vermelhas? Qual é que é a linha vermelha? Nós preferimos, portanto, digamos, linhas verdes que criem as condições, seja nos transportes, seja, portanto, em termos das comunidades, seja, portanto, em verificação das condições de habitação por parte de muitos residentes nos diversos conselhos, mas isso é insuficiente, portanto, porque, repare, nós sabemos que o vírus mata e que existe a necessidade objetiva da proteção sanitária, cada um, portanto, cuidar da sua parte de responsabilidade. Sim, dos outros, não é? Mas o grande problema para nós é que, enquanto tudo isso sucedia na aplicação dos lay-offs, portanto, 100 mil despedimentos ou desemprego, se quiser, mais, corte no salário, mesmo com a aplicação do lay-off, em que de três em três meses o trabalhador perde um terço do seu, quer dizer, perde um mês do seu salário, medidas em relação àqueles que perderam tudo, estamos a falar de trabalhadores com recibo verde, estamos a falar tanto dos chamados trabalhadores quanto a própria, estamos a falar também de pequenos, micro ou pequenos e médios empresários que estão arruinados, muitos deles, e tudo isto feito no silêncio, e tudo isto, portanto, enfim, com a atenção, portanto, virada prioritariamente, naturalmente, para o surto do Covid-19, muitas pessoas ficaram sozinhas. Tudo o que signifique corte de prestações ou de direitos adquiridos pode ser uma linha vermelha para viabilizar o orçamento suplementar na votação final global? Não, mas, repare, não basta dizer que não vai haver cortes, é importante saber se dão resposta urgente àquilo que é urgente. As nossas propostas não temos ali, portanto, uma política alternativa, uma questão de fundo estratégica em relação à produção nacional, em relação às medidas que nos tirem deste sufoco, e por isso mesmo é que nós consideramos que é uma sedução urgente, não se, digamos, ninguém compreenderia, digamos, o mesmo ramo-ramo, portanto, considerando já uma vitória que não haja retrocessos. Ora, o grande problema é que estão a existir retrocessos na prática e no concreto, tendo em conta a situação social, tendo em conta a situação laboral, tendo em conta o estado dos direitos, particularmente dos trabalhadores, mas de outras camadas, e estou a falar dos micro pequenos e médios empresários, e poderia falar dos produtores, poderíamos falar de outros setores, podíamos falar, portanto, da administração pública e, particularmente, do setor da saúde, onde os profissionais ficaram profundamente sensibilizados com os aplausos justos, mas que depois, em relação às suas inquietações, à necessidade da valorização dos seus salários e dos seus direitos, o mesmo em relação, por exemplo, às forças de segurança, e permitam, portanto, a renascença que me permita, uma situação muito particular, por exemplo, vamos entrar no verão. A questão dos fogos é uma questão que está nas nossas cabeças, é evidente, não é? E, no entanto, os bombeiros, que viviam, e vivem muitos, praticamente, do transporte de doentes não urgentes, com a falta de funcionamento de outras consultas, exames, deslocações, que era a sua fonte de rendimento, neste momento tem uma situação, eu diria, de falência, entre aspas. E, como é que vamos fazer? Precisamos daqueles bombeiros com uma disponibilidade total, mas eles têm um primeiro e principal problema para resolver agora, que é a falta de financiamento, e que é necessário, de facto, prevenir, dar condições, portanto, às ações de bombeiros, portanto, aos bombeiros, para estarem em condições de fazerem aquilo que nós temos... Não responder a essas, não responder a isso, pode levar o Partido Comunista Português a um voto contra, na votação final global, por exemplo? Nós estamos a fazer uma avaliação em relação às 20 propostas que apresentámos agora recentemente. Quero ser sincero, portanto, e dar uma nota de preocupação. mesmo algumas das medidas que foram propostas pelo Partido Comunista Português, na Assembleia da República, a que o Governo deu uma concordância, em termos gerais, quando fomos verificar a proposta de orçamento suplementar... Estavam no programa de estabilização e não estão no orçamento. E não estão no orçamento. Portanto, terão que estar para que o PCP dê essa valse. Sem dúvida, portanto, nós precisamos de respostas e se não se dá, portanto, uma resposta concreta, direta, àquilo que o Governo parecia estar disponível para considerar, temos aqui um problema. Sentiu-se enganado com o anúncio de que foram algumas dessas propostas aceites e depois não estavam concretizadas nesse documento? Bom, eu diria mais desiludido, porque estava ali um compromisso referenciado e, em experiências anteriores, durante estes quatro anos passados, verificou-se, portanto, que nós avançávamos com propostas, discutíamos, o Governo, em muitas delas, disponibilizou-se para aceitar e isso, digamos, criou uma situação de boa-fé entre aqueles que estavam, digamos, a procurar melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Ora, infelizmente, neste caso, eu não digo a palavra dada, digo, portanto, a referência usada e proclamada depois não teve efeito concreto, porque não está. Pode-se dizer, ah, mas depois, no orçamento para 2021, ou, portanto, enfim, por autorização legislativa. Sim, mas isso já será tarde. A resposta é agora, porque estamos a discutir medidas urgentes. Já agora, deixe-me aproveitar, se teve essa desilusão, isso significa que a relação mais próxima que o PCP tinha com o PS, ou melhor, que o PCP tinha com o Governo, porque os entendimentos eram com o Governo, arrefeceu ou ficou mais distante nesta nova legislatura? Nós não ficamos, usei a expressão desiludido, mas eu não tenho ilusões em relação ao Governo do Partido Socialista. Portanto, sabemos bem o que significou, muitas vezes a pulso, alcançar avanços e reposição de rendimentos e direitos, mas creio que o Partido Socialista, nessa fase, acompanhou-o em muitas matérias, mas há aqui uma mudança, temos que reconhecer, uma mudança tendo em conta o conteúdo da proposta de orçamento suplementar. Eu estou a fazer, portanto, um juízo de valor perante os factos concretos. Admito. Uma mudança para pior. E, oxalá, portanto, haja uma reconsideração do Partido Socialista, agora na discussão da especialidade, para depois nós decidirmos, naturalmente, em conformidade. No cenário de uma segunda vaga da epidemia, mais à frente, no inverno ou quando for, prevê, Jerónimo de Sousa, que o Estado tenha dinheiro para sustentar um novo confinamento. A Segurança Social terá essa capacidade? Ou lê que esta rapidez também, esta pressa em que a economia reabra, também significa que tem de ser agora, porque depois para a frente não há dinheiro? Bom, eu creio que todos estaremos de acordo, havia uma expressão de Marx que dizia, até uma criança sabe que um país que não produz é um país condenado, portanto, nós precisamos que o nosso país produza. E, por isso mesmo, mantendo, portanto, esta linha de proteção, portanto, em relação ao vírus, em relação ao Covid-19, temos de criar condições para o desenvolvimento económico, para a dinâmica de exportações, para o país, de facto, funcionar. E esta é uma questão de equilíbrio que temos que encontrar, de não, digamos, liberalizar, portanto, enfim, vamos experimentar assim sem nenhuma garantia. Outra coisa é, havendo garantias e condições para retomar a atividade económica, naturalmente nós, consideramos isso, isso fundamental. Aliás, portanto, aquilo que estivemos aqui a discutir, portanto, ou a dizer, é num quadro de medidas de urgência. E nós precisamos de medidas de fundo, medidas estruturais, de uma política alternativa, designadamente a esta questão da produção nacional. Eu falei que um país que não produz é um país condenado. Um país que, naturalmente, não produza é um país sem futuro. Mas não antevê que não haja outros suplementares ou retificativos? Não há, não coloca, não aventa essa hipótese, mais para a frente, de ser necessário haver novas soluções e novas alterações ao orçamento ordinário? E como é que o PCP se vai posicionar? Concordarás, concordarás que hoje nós, os três, como todos os portugueses, apenas temos uma certeza. É o grau de incerteza em relação ao futuro, tendo em conta as características do vírus, tendo em conta, portanto, essa possibilidade real. Embora eu acredite que é possível, portanto, as coisas melhorarem, mas isto é uma manifestação de vontade e, por isso mesmo, é que considero que é possível ultrapassar esta curva apertadíssima e encetar, portanto, esse caminho da recuperação, esse caminho de reposição dos rendimentos e direitos. Essa reposição terá que ser feita a todo custo? Não, tem que ser feita com justiça, porque justiça e até como resposta a um problema que vamos ter. Se há lição e ensinamento que podemos recolher destes quatro, cinco anos que passaram, foi a demonstração do falhanço da tese de que era preciso mais sacrifícios, mais austeridade para sair da situação que nos encontrávamos, em que, com a valorização dos salários e dos direitos, houve, de facto, crescimento económico e do emprego, resultante, particularmente do funcionamento do mercado interno, como se verificou, e essa lição, esse ensinamento é para agora e para o futuro. Mas isso era antes de uma crise pandémica do tamanho desta, não é? Sim, é verdade, mas isto há de passar, eu tenho esta… Acredita na estabilidade, o grau de incerteza há de levar a uma estabilidade e, por exemplo, não aventa que haja uma instabilidade política mais à frente, em 2021. Eleições legislativas antecipadas, provocadas por uma crise e por um grau de incerteza agravadíssimo. Isto é, digamos, mera perspectiva, não é? Não é uma certeza absoluta, mas não vejo, assim, em termos de curto prazo, essa, portanto, uma possível crise, portanto, haverá, portanto, dificuldades económicas, problemas sociais sérios, a que é preciso da resposta. Agora, no plano político… Não prevê um 2021 bastante mexido com presidenciais autárquicas, legislativas, não? Seria demasiado? É um ano interessante, é um ano interessante, portanto, particularmente logo com a questão das presidenciais, que é uma batalha importantíssima. E para o PCP as autárquicas também, não é? A questão das eleições autárquicas, outra batalha de grande fulgo, mas, como digo, o regresso, portanto, à normalidade das nossas vidas, que é possível, naturalmente, vai ter de ser confrontada com a importância política dessas batalhas, a começar logo, como disse, pelas presidenciais, pelas presidenciais, uma batalha onde se verifica uma grande identificação do atual Presidente da República com o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral. Não é excessiva, sequer? Eu não sei o que é que eles pensam, mas, pelo menos, à vista solta, há ali, de facto, um grande compromisso mútuo, particularmente em relação às eleições presidenciais. Mas, creio que isto obedece, portanto, é uma visão. E o Partido-Ministro português vai tentar desmontar na campanha eleitoral essa relação Primeiro-Ministro-Presidente da República e apontar críticas? Primeiro-Ministro, a nossa participação nessa importante batalha é, vamos ter um posicionamento construtivo, ou seja, por exemplo, a questão do defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Não é a coisa pequena, não é um chavão. Não tem sido cumprida nos últimos cinco anos? Perdão? Se não tem sido cumprida nos últimos cinco anos? Eu diria que o problema maior não é, portanto, ser cumprido. O problema maior é ter sido ou não efetivada. E este é um problema, digamos, olhando e lendo a Constituição da República. Por exemplo? Por exemplo, em relação à situação dos trabalhadores, em que a nossa Constituição diz, por exemplo, que todos têm direito ao emprego, sendo proibidos os despedimentos por razões políticas ou ideológicas, em relação, por exemplo, à afirmação da soberania nacional. E o atual Presidente tem sido conivente com esse tipo de inconstitucionalidades? Eu diria que o atual Presidente da República, no essencial, procurou corresponder, portanto, a esse princípio da defesa e de cumprimento da Constituição da República. Mas no final... Nós estivemos de acordo com tudo, mas no essencial, portanto, ele muitas vezes requeriu ao Tribunal Constitucional, portanto, em termos de fiscalização das leis, garantindo, assim, digamos, essa obrigação que o Presidente da República tem de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Nós, quer dizer, se me perguntar, diga-me lá uma, portanto, tem que... Foi chocante. Não, não... Não é isso. Mas já me preocupa. É, de facto, o grau de efetivação em relação à economia, em relação à dimensão social do problema, em relação à nossa soberania, à nossa independência nacional. Então, você releia a Constituição, olhe para a realidade e verá, portanto, a diferença e a razão porque nos preocupa essa falta de efetivação. Não teve uma atitude ativa, mas o Presidente, por exemplo, acabou de vetar o apoio aos sócios-gerentes, que era uma proposta, por exemplo, do PCP. Sim, era uma proposta apoiada pelo PCP. O Presidente da República invocou a Lei Travão, mas pode ser entendível, na medida até que basta repetir a votação na Assembleia da República no orçamento suplementar para que isso seja considerado. Enfim, notícias sobre pessoas, estou a dizer isto, portanto, ainda sem enquadramento e sem... Admite reconfirmar no Parlamento? Sim, portanto, acho que se há uma votação maioritária em relação a determinada proposta, então, digamos, que se confirme, portanto, essa votação verificada na Assembleia da República. Esta justificação? Isso é permitindo, portanto, porque, naturalmente, aqui estamos a lidar com um problema que não é pequeno. Estamos a falar de sócios-gerentes, onde existem um, dois trabalhadores, e aquilo que procurámos fazer, votando a favor da proposta, era que fosse considerado este problema de centenas de milhares de pequenos microempresários que não sabem o que acabem de fazer à vida, porque isto é um problema, isto não é discurso de comício, portanto, é a vida das pessoas, muitos deles sem saída, portanto, em relação ao seu futuro. Essa justificação da Lei Travão não tem sido utilizada demasiadas vezes pelo PS para travar uma série de medidas? Sim, portanto... E justifica-se? O PS, portanto, muitas vezes tem uma visão de conveniência em relação à Lei Travão. Pode-me perguntar, mas é ilegal? Não, não é ilegal. Não é inconstitucional. Mas, naturalmente, quer dizer, há um bocado a banalização do exercício desta Lei Travão. Em relação ainda à pandemia, deixa-me voltar um bocadinho atrás, está a ameaçar a pandemia, deixar estagnadas pensões já no próximo ano, tendo em conta que as pensões são atualizadas em função do crescimento do PIB e também do índice de preços do consumidor. A não atualização destas prestações é uma linha vermelha para o Partido Comunista Português. É inquestionável que um governo de esquerda as atualize, mesmo tendo em conta as previsões negativas que estão a ser feitas. Isto é sempre o mesmo drama. Nós verificamos aí a facilidade com que o governo, mesmo nesta fase, nestas matérias, tem beneficiado, e perdoa-me o palavrão, tem beneficiado o grande capital, as grandes empresas, os grandes grupos económicos. Como é que é possível, por exemplo, que o governo, só porque uma multinacional tenha decidido, portanto, a consideração de despedimentos, que o governo, portanto, esteja disponível para dar entre 2 a 4 milhões de euros só para garantir que não vai despedir ninguém. Isto é, de facto, uma coisa espantosa. Então, corta-se no salário dos trabalhadores, nos seus direitos, e dar esta benesse a uma multinacional, só porque estará impedida de despedir durante uns próximos tempos, e tomam lá 2 a 4 milhões de euros. Este exemplo concreto demonstra o caráter inaceitável das opções, designadamente das opções, do próprio PS nesta matéria. Há pouco estávamos a falar sobre salários. Presumo que o PCP vai continuar a insistir na questão dos 850 euros até ao fim da legislatura? O aumento do salário mínimo para 850 euros? É evidente que isto é uma remedicação muito sentida pelos trabalhadores. Nós, portanto, acompanharemos, como acompanhámos, a necessidade do reforço do aumento do salário mínimo nacional. A questão, portanto, continua colocada. Ora, portanto, conforme a luta dos trabalhadores por esse objetivo se desenvolver, mais força terá depois no plano institucional. Portanto, ou seja, eu creio que esta dinâmica tem de partir, de facto, dos primeiros e verdadeiros interessados, que são os próprios trabalhadores, de alcançarem, portanto, um aumento justo no plano do salário mínimo nacional. Enfim, sobre a festa do Avante, já todos percebemos que vai acontecer, não nos mesmos, presumemos nós, que não nos mesmos moldes do normal, mas cancelada não vai ser, correto? Bom, eu não era tão rotundo. Então. Portanto, em primeiro lugar, há uma festa com novas condições que resultam da situação. lembrar que vão ser, portanto, usados mais 10 hectares, portanto, ou seja, 30 hectares, 30 campos de futebol para a realização da festa. Tendo em conta, portanto, a situação atual, nós dizemos claramente, portanto, isto com grande franqueza, naturalmente queremos fazer a nossa festa do Avante, tendo em conta as circunstâncias em que elas se vão realizar, em que elas se vão realizar. Enfim, faltam dois meses e tal. Limitar entradas é uma hipótese. Limitar o número de entradas e começar a limitar a venda das EPs, por exemplo. Não. Nós consideramos que, portanto, isso é um processo normal, portanto, de venda das EPs. Consideramos que aquele espaço, portanto, Mas tendo em conta a área, há de haver uma capacidade máxima admissível. Sim, portanto, o admito perfeitamente, mas aquilo que eu garanto é que, com este espaço enorme, ainda por cima verde, cria todas as condições para que os visitantes da festa possam usufruir dela, portanto, com condições sanitárias, com a garantia, portanto, que damos de uma festa, de facto, ímpar, portanto, na sua dimensão política, social, cultural, de convívio, de abertura, mas, naturalmente, digo tudo isto porque é este o nosso pensamento, é esta a nossa convicção, sem esquecer nunca que as circunstâncias poderão ditar... Em termos de segurança, não é? Mas tendo em conta que há tantos eventos, tantas festas tradicionais por esse país fora, que são até também uma questão económica para essas regiões, sobretudo, por exemplo, as regiões do interior, não tem receio de que o PCP fique com uma certa imagem de teimosia e exceção ao querer fazer, ao querer ir em frente com esta festa? Não, se aquilo que eu disse, portanto, é uma manifestação de teimosia, prova-se que não é, portanto, como digo, olhem para o Partido Comunista Português, um partido que sempre esteve à altura, portanto, das suas responsabilidades e, naturalmente, nós queremos fazer a festa do Avante, mas dizer que a festa do Avante ponto final, parágrafo, não é isso. Portanto, naturalmente, consideraremos, avaliaremos todas as condições para garantir que quem vá à festa não sofra qualquer, digamos, consequência da existência do Covid-19. E o Congresso que está marcado para novembro, esse também se mantém? Obviamente, portanto, enfim, nós estamos a trabalhar, já chegámos à primeira fase de auscultação, de ouvir os militantes do partido, as suas organizações, em relação à situação, em relação ao partido, perspectiva do seu reforço. Essa etapa, portanto, está preenchida. Segunda etapa, portanto, discussão das teses, que, enfim, se vai realizar, portanto, nos próximos meses, e depois, digamos, uma terceira fase de aprovação dos documentos, de aprovação do regulamento e de realização do nosso Congresso. Se não for adiado, não vai ser adiado, em princípio, será mesmo em novembro. Se não for adiado, acontece meses antes das presidenciais e desse ciclo eleitoral, presidenciais autárquicas? Não, nada altera, digamos, a afirmação e a garantia que vamos realizar o Congresso no tempo que foi... Será um Congresso, mais uma vez, eletivo e para... É um facto. ...a liderança. A sua liderança será nociva ou não para esse ciclo de 2021, para esses resultados, ou os resultados eleitorais nunca serão o espelho de quem lidera o partido? Bom, o nosso partido lida com as condições e as situações concretas que estejam colocadas e que estão colocadas. Naturalmente, elegeremos a direção, o Comitê Central é eleito no Congresso e esse Comitê Central eleito dirá, portanto, qual a solução de Secretário-Geral. Portanto, o Secretário-Geral, ao contrário da generalidade dos partidos, não é, digamos, um Congresso onde há o chefe, ou o candidato a chefe, melhor dizendo, que leva uma moção debaixo do braço, chega lá ao Congresso e apresenta a moção intocável, nada de mexer na moção do candidato a chefe e depois faz-se a eleição e elege-se o chefe e a sua moção. Ora, nós temos um estilo diferente, porque a opinião, a construção de soluções passa sempre por um grande debate coletivo. eu acho que vocês nem imaginam, aqueles que olham para os comunistas, portanto, enfim, rígidos, que não discutem, que impõem, portanto, é das discussões mais ricas, portanto, que eu assisti ao longo de toda a minha vida, é, de facto, a forma como os militantes, os dirigentes de partido emitem a sua opinião. Eu darei a minha opinião num quadro de, depois desse apuramento ser encontrada a proposta de solução para para o Comitê Central. E pessoalmente, como é que vai para esse Congresso? Já estamos relativamente há alguns meses, como é que vai? Como é que se sente a ir para esse Congresso? Está com força, Jerónimo? Eu sinto-me bem e em relação à força, portanto, posso... Para liderar? Posso, pronto, porque força anímica, força física, portanto, ao contrário do que muita gente afirma, portanto, estou bem, portanto, nesse sentido. Mas, enfim, em relação ao futuro, o partido dirá, com a minha opinião, obviamente... Que não quero partilhar aqui, não é? Não, mas, repare, eu não estive a ler um jornal dito de referência, um artigo, portanto, ali, um embrenhado de nomes, de soluções, terminava o artigo de uma forma brilhante, que era, bom, o Jerónimo ou sai, ou fica, ou fica mais um bocadinho, ou seja, acertam sempre, não é? Alguma coisa destas acontecerá, mas, aquilo que eu tenho dito e reafirmo aqui ao público e à Renascença, que eu considero que o processo de eleição de secretário-geral pelo Comitê Central não vai ser um problema. Nem vai ser um problema de Congresso. Já o disse várias vezes. Sim, várias vezes, mas, portanto, quero reafirmar, porque, enfim, estava, de facto, a ler aquele artigo e este rasgo, este brilhantismo, assim também eu, não é? Portanto, acertava sempre com uma tripla. Há pouco estava a dizer que esse processo de discussão, e agora permita-me usar uma expressão que se calhar também usará, com certeza, que é um processo muito de partir pedra, não é? Presumo eu. Nesse processo todo, sente que, de alguma forma, lhe podem ser assacadas algumas responsabilidades por esta descida dos resultados, poderíamos chamar maus resultados, poderíamos chamar resultados menos bons, mas uma descida da presença do PCP nas câmaras municipais, na Assembleia da República? Eu creio que é percebido perceber este partido e que quando se alcançam êxitos, portanto, eles são partilhados coletivamente, quando as coisas correm menos bem, portanto, enfim, e há recuso e até derrotas, naturalmente, essa responsabilização coletiva também se identifica e não sacudir o capote nas horas más, antes pelo contrário. É um bom escudo para si, isso, esse argumento para si próprio. É um sentimento de profunda tranquilidade, portanto, e de admiração que eu tenho, portanto, em relação ao nosso coletivo partidário, perceber, portanto, que nas horas más, portanto, não estamos sozinhos, que nas horas boas, portanto, elas são partilhadas por todo o nosso coletivo dirigente e coletivo militante e esta é uma razão de confiança, esta confiança de que, de certeza que na vida não fiz tudo bem feito, mas este sentimento de confiança de que procurei dar o meu melhor ao meu partido, portanto, ao meu país, é um sentimento que tem muita força. Se continuar a ser líder do Partido Comunista Português e o ciclo eleitoral for tão mal no próximo ano, presidenciais e depois autárquicas, não aventa que quem estiver no cargo, imagino, eu estou a imaginar o Jerónimo, pronto, mas não imagina que abandonar o barco a mãe ou que alguém abandone porque os resultados foram muito maus e já não dá mais. Não, portanto, porque na nossa escola de partido nós usamos uma expressão interessante que é que as vitórias não nos descansam mas as derrotas não nos desanimam e um partido que tem quase 100 anos com vitórias e com derrotas com percursos dificílimos muitos deles sem liberdade portanto, ao fim quase meio século e encontramos neste percurso neste percurso exaltante de um partido de quase 100 anos essas vitórias essas derrotas portanto, mas a força que nos dá tendo em conta o ideal tendo em conta o projeto tendo em conta enfim o nosso pensamento de que vale a pena travar esta batalha vale a pena ter este ideal vale a pena lutar por um mundo melhor e isto é inquebrantável portanto, um resultado eleitoral quando é mau é evidente que não que não nos agrada mas esta convicção profunda de que vale a pena participar num processo de transformação darmos a nossa contribuição uma contribuição é verdade mas darmos a nossa contribuição e poder sair um dia naturalmente terei de sair mas ter este sentimento mas ter este sentimento profundo que de facto tem valido a pena portanto, ou já coloco ou melhor é fazer a tripla que esse jornal fez sai fica ou fica mais um bocadinho E assim chega ao fim este Hora da Verdade um programa da Renascença e do Jornal Público o convidado desta semana foi Jerónimo de Sousa a secretária-geral do Partido Comunista Português a quem agradeço mais uma vez a presença Obrigado